Olá a vocês que continuam aí sintonizados no programa Teto. Nesse momento eu estou na Rofaso e é o momento de renovar os móveis do seu lar. Júnior, estamos no lugar certo. Com certeza. Agosto começou aí com grandes promoções para esse mês aí. E vou esperar todos vocês aqui na Rofaso esse mês. Grande, maravilha. E nós vamos iniciar essa semana falando de qual produto? Dessa linda sala de jantar de seis cadeiras com tampo giratório, que inclusive de brinde vem um lindo barzinho. Bom, vejam vocês que é uma lindíssima mesa com seis cadeiras. Vem com opções de estampas que vocês podem comprá-la com essa estampa que vocês estão vendo ou essas outras estampas aqui que nós estamos apresentando nesse momento. Ou seja, opções de cores, né? De estampas. Ô Júnior, inclusive essas seis cadeiras são muito resistentes. Muito. São todas bem travadas, bem parafusadas. É um produto de alta qualidade que você pode vir estar vendo aqui e comparando com outros produtos aí hoje no mercado. E quais são as medidas dessa mesa? E qual a espessura do vidro? Ela é um vidro aí hoje de 10 milímetros, de 1,40 por 1,40. Ela é uma mesa oitavada. E ainda com essa vantagem maravilhosa que só o Rofaso pode trazer a vocês, que na aquisição desse jogo de mesa, o que acontece? Você leva inteiramente grátis esse barzinho que está sendo apresentado aí nesse momento, as imagens para você. Ô Júnior, todas as casas hoje em dia tem um cantinho, né? Onde as pessoas gostam de ter as suas bebidas prediletas. Sem dúvida. Além desse bar que nós estamos usando de brinde aí hoje, tem uma linha mais ampla aí, uma linha bem variada de barzinhos também. Claro. Então, para quê? Para que você possa ter ali o seu uísque, você possa ter o seu vinho, o seu licor, né? É o seu cantinho de bebidas. Isso é muito bom. Bom, legal. Essa foi a nossa primeira opção. Ô Júnior, vamos para a segunda? Sem dúvida que vocês vão ficar surpreendendo com essa segunda oferta. Legal, então, Rofaso. Legal, hein? E o momento de você adquirir um sofá muito confortável é esse, que nós vamos apresentar agora um conjunto de três e dois locais, sendo um preço fantástico, né, Júnior? Com certeza, Marcos. Mais uma grande oferta aqui da Rofaso por apenas R$ 1.098, esse lindo conjunto de três e dois lugares aí, com opções de cores variadas aí hoje. Isso mesmo, é um sofá, como vocês podem ver nas imagens, de três e dois lugares, muito confortável, com opções de cores e com diferencial, as almofadas são soltas. Exatamente, é um diferencial hoje que dá um conforto maior. Se a pessoa precisar tirar para fazer algum atrativo maior no estofado, você pode estar tirando essa almofada para deitar, para sentar, se tiver um vídeo, se tiver um cinema. Ficar à vontade, justamente, a Rofaso deseja que você compre um sofá, porque, olha, dá uma olhada no seu sofá e na sua casa nesse momento, tá? Você vai encontrar um bom motivo para você virar Rofaso amanhã mesmo e comprar esse belíssimo sofá com opções de cores, porque nós queremos ver você e a sua família todos confortáveis em seus lares, assistindo novela, seja lá o quê, né, Júnior? Sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais esse mês especial, que é o mês dos pais também. Corram para cá para comprar esse lindo estofado para o seu pai também. Isso mesmo, vejam só vocês, que é uma boa opção, tá? Para você presentear o seu pai aí com estilo, tá? Deixar o papai mais confortável. O papai faz tanta coisa para todo mundo, né, Júnior? Chega um momento aí que o pessoal tem que retribuir. Sem dúvida, no lindo estofado, Rias, com um preço maravilhoso desse, é a hora certa. Isso daí, vem para a Rofaso. Maravilha! E a partir desse momento, o Júnior vai apresentar a segunda opção da semana. Esse conjunto box aqui, de R$ 1,58, de mola ensacada, tecido em fibra de bambu, super confortável. Qual o valor? R$ 1.398,00 a vista, ou R$ 139,80 mensais em 13 vezes. Como vocês podem ver, é um colchão bem espaçoso, né, próprio para um casal, muito confortável. Ele, inclusive, é de mola ensacada, né, Júnior? Isso, de mola ensacada e o tecido em fibra de bambu, que proporciona uma temperatura mais agradável nessa época de muito calor. Bom, e é claro que nós não temos apenas essa opção em colchão, essa opção que está sendo apresentada nesse momento. Nós temos aqui na Rofaso uma ampla variedade de colchões, medidas, tanto para solteiro como casal, não é, Júnior? Inclusive, para todos os bolsos. Sem dúvida nenhuma, e além das medidas sobre encomendos, a gente pode fazer medidas especiais também, para o seu quarto, às vezes, que é uma medida mais avantajada para o ambiente, a gente tem também. Bom, e esse é mais um diferencial que a Rofaso proporciona a todos vocês que são clientes. Porque existem pessoas que têm, além de 1,70m, outras pessoas que têm um tamanho até reduzido, né, Júnior? Então, sem dúvida, eu trabalho com a linha também sobre encomenda de medidas especiais, para que o pessoal, às vezes, com uma estatura maior, a gente pode pedir na indústria hoje uma medida especial para qualquer tipo de medidas. Represando o valor desse colchão? R$ 1.398,00 à vista ou R$ 13,39,80 mensais. Isso, bem para a Rofaso. Legal! Agora nós vamos apresentar a vocês um belíssimo guarda-roupa. É isso aí, é um lindo guarda-roupa de seis portas, 100% MDF, com acabamento de primeira, já vem com os pés, já. Guarda-roupa, assim, com acabamento interno, que vocês podem estar vendo, cinco gavetas com divisórias internas dentro da gaveta, um maleiro embutido já por dentro, um guarda-roupa realmente de primeira linha. Com certeza. As pessoas, quando decidem adquirir móveis para o seu lar, elas procuram móveis de primeira qualidade, móveis duráveis, que durem uma vida inteira, não é verdade, Júnior? Inclusive, esse guarda-roupa que nós estamos apresentando, ele possui um amplo espaço interno, as gavetas também são muito grandes, dá para guardar muita coisa ali, e é claro, ele tem uma medida excelente. Sem dúvida, ele tem 2,70m de comprimento, 2,39m de altura, uma coisa fundamental, 62cm de profundidade hoje, que ajuda aí você para o seu terno, o seu vestido, o seu blazer, com várias roupas que não vai marrotar na hora do fechamento das portas. Isso mesmo, está num valor fantástico, Júnior, vamos repetir o valor. Esse está imperdível mesmo, apenas R$ 1.129 a vista ou R$ 13,112,90 mensais. É isso daí, gravamos uma vez mais aqui na Rofaso, apresentando a vocês opções que você só encontra aqui na loja. Júnior, daqui uns dias estamos de volta, não está gravando mais ofertas, porque aqui novidade, temos todos os dias. Sem dúvida nenhuma, corra para os meses de agosto aqui, que além dessas ofertas todas mostradas aqui, a loja toda está em oferta. É isso daí, vem para a Rofaso, porque a Rofaso, vocês sabem, basta ter bom gosto. Tchau. Tchau.